Os materiais que são esmaltados, que é o caso desse aqui, isso aqui é um produto 3D, mas ele é um esmalte por cima, o material madeirado também é um esmalte, e outros materiais que vocês irão ver aqui o assentando na obra também são esmaltados. Os produtos esmaltados, polidos não esmaltados, tem uma sigla chamada PI. A sigla PI, ela determina, pessoal, qual que é a resistência à abrasão desse material, ou seja, produtos de PI 1 só podem ser aplicados em parede, por quê? Porque não há tráfico, então não pode haver tráfico sobre um produto PI 1, porque o esmalte dele, ele risca muito facilmente. Então, geralmente, revestimentos de parede, como vocês vão ver o assentando no banheiro futuramente, são PI 1 ou 2. Que é de baixíssimo, quase nenhum tráfico. PI 3 já é de médio tráfico. Você pode usar ali em ambientes internos, mas sem acesso a áreas externas. Então, por exemplo, um quarto com corredor. Você até pode usar um PI 3. Mas a partir dos ambientes externos, já são recomendados um PI 4, que já é um PI de tráfico alto. Isso você pode usar em áreas de churrasqueira, você pode usar até em garagens. E o PI 5 é o produto mais resistente, o esmalte mais resistente, e ele deve ser usado principalmente em áreas de altíssimo tráfico, como lojas, shopping centers, áreas de comércio, ou em residências, em áreas onde há muito tráfico de pessoas. Corredores, laterais, rampas de acesso à garagem, por exemplo, são materiais indicados PI 5, que o esmalte é muito forte, muito resistente. Então, pessoal, essas foram um pouco das especificações técnicas que nós tínhamos que passar para vocês com respeito aos fabricantes. Como nós explicamos no início dessa videoaula, não basta apenas saber fazer. Nós temos que entender o porquê que tal coisa tem que ser feita daquele jeito. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana, e vai sentir a satisfação com uma zonista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.